Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Tem gente falando que eu emagreci aqui, ô Felipe Pereira. Acho que é o melhor pessoal fazer esse ano de vista, viu? Eu não perdi nenhum grama nessas férias, muito pelo contrário. Fui lá para Itajubá, minha cidade natal, casa da minha mãe e do meu pai. Eu comi foi um negócio impressionante, velho. Aliás, eu tô aqui, meu braço tá sobrando lá na concorrência já, tá terrível. Olha o tempo e a temperatura em Campinas. Quantos graus hoje, hein? Depois do calorão desses primeiros dias do mês de janeiro. Então, uma zona de convergência, é assim que fala, é? A zona de convergência que tá aqui sobre o sudeste, trazendo mais nuvens, mais chuva, que é boa, que nós estamos precisando nada, hein? 30 graus de temperatura agora, 56,2% de umidade relativa do ar, informa o Cepagre da Unicamp. Será que vem chuva, é? Será que vem chuva? Precisa chover lá nas represas, precisa chover no sistema Cantareira, né? Lá na nascente do rio Atibaia, do rio Camanducaia. Os rios que formam aqui a bacia do PCJ e que, infelizmente, infelizmente, vivem uma situação ruim, hein? Tem nuvem carregada ali no fundo, hein? Será que vem chuva? Aliás, a chuva tem visto e tem vindo, né? Aliás, em forma de tempestade, tem trazido problemas. Nós precisamos da chuva, nós temos que ponderar aqui, nós precisamos da chuva. Agora, a tempestade também causa problemas. Tem um lado bom e o lado ruim, né? Aliás, chuva que causou problemas na região. Em Piracicaba houve problemas, em Várzea Paulista houve problemas. Vamos começar por Várzea Paulista, é isso? Filipe Pereira está ao vivo para trazer os detalhes. Aliás, Filipe Pereira que comandou brilhantemente aqui o Brasil Urgente para Campinas e região durante as minhas férias. Está de volta para compor conosco aqui esse Brasil Urgente, que não é meu, é de toda a equipe da Band. Deixa eu ver as imagens aí de Várzea Paulista. Homens da Polícia Militar parece que tiveram que interferir nesse trecho aí. Tiveram que resgatar uma família, é isso, ô Filipe Pereira? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Essa Avenida Sorocaba, lá em Várzea Paulista, por causa da forte chuva, vários carros ficaram ilhados em diversos pontos da cidade. Nesse específico que nós estamos vendo nas imagens, o pessoal da polícia estava passando por ali, viu que algumas pessoas estavam presas em um veículo, era um casal, uma senhora e uma criança. Eles foram resgatados pelos policiais. Agora, o que chama atenção, Rodrigo, é que nesse momento aí, a água está até baixa, porque logo depois que foi feito o resgate, a água subiu ainda mais na Avenida Sorocaba. E isso, olha só a viatura da PM. Quase a viatura da PM também ficou ilhada ali. Os policiais tiveram que correr, literalmente, para poder salvar as pessoas que estavam dentro de um veículo e também para depois tirar a própria viatura. O Filipe Pereira, o Filipe, o que acontece aí é o seguinte, você me corrija se eu estiver enganado. Os policiais estavam passando por esse trecho, viram essa situação em que um alagamento acabava por comprometer a segurança dessas pessoas. Bravamente, os policiais se dispuseram a fazer esse resgate, só que a chuva estava caindo. E aquele começo ali era um começo de alagamento. A água ainda não havia atingido o seu nível máximo, então está enchendo a rua. A água está subindo enquanto os policiais estão agindo. É isso, Filipe Pereira? Exatamente isso, Rodrigo. Enquanto fazia a operação de resgate, a chuva caía constantemente. Aliás, foi uma chuva muito forte que atingiu a nossa região nessa madrugada. E aí, os policiais também, logo depois dessa gravação, tiveram que correr para poder tirar a viatura deles, porque, por pouco, a viatura também não ficou totalmente alagada. Só que não foi só em Várzea Paulista os problemas não, viu? Nós vamos ver as imagens daqui a pouco de Piracicaba, porque em Piracicaba também nós tivemos problemas na madrugada. De hoje, lá em Piracicaba, nós tivemos alguns problemas com relação a alagamentos também. Essas imagens estão ali próximas da prefeitura da cidade, no sentido da Vila Resente. Houve ponto de alagamento aí na avenida. Segundo a Defesa Civil, foram pequenas ocorrências, é bem verdade, mas a chuva causou estragos. Tivemos quedas de muros em uma escola municipal na Vila Resente, que já está sendo reparada pela equipe da Secretaria de Educação, e parte de um muro de uma empresa. A prefeitura também registrou três quedas de árvores, duas na Praça José Bonifácio e outra na Avenida Rio das Pedras. Os alagamentos, aliás, em Piracicaba aconteceram por causa da sujeira das bocas de lobo, o entupimento das galerias pluviais. O Procon teve o atendimento também ao público prejudicado na manhã de hoje, por causa das chuvas que caíram ali na fiação elétrica, houve problemas também no atendimento. Agora, cá entre nós, embora a chuva tenha vindo aí, essa é a chuva de verão, gente, né? A chuva que é a tempestade de fim de tarde, de início de noite, com a entrada da frente fria. Essas chuvas são ocorrências e deveriam ser ocorrências normais nesse período do ano. Agora, o que a gente vê de boca de lobo suja, de lixo espalhado pelas ruas, por um lado é verdade, tem muita gente que contribui para essa sujeira toda, não faz a sua parte, não limpa, enfim, deixa a sujeira na rua. Agora, o que tem de político, de administrador público incompetente e que não fez o que tinha que fazer na hora de limpar as galerias, na hora de limpar os bueiros, ah, isso tem, velho, infelizmente tem. Os caras poderiam ter aproveitado esse longo período de estiagem e fazer um pente fino, fazer uma limpeza exemplar. Não fizeram na maioria dos casos, não fizeram na maioria dos casos, essa é que é a realidade. Poderiam ter feito, poderiam ter aproveitado, mas não fizeram. E agora estão pagando, aliás, não pagam nada. Porque os políticos moram em casas boas, em locais que não são afetados pela água, pela chuva, né? Quem paga é a população, quem paga é o cidadão de bem. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ô, Filipe Pereira, tem mais previsão de chuva? Como é que está o tempo agora? O Ney pode mostrar pra gente, porque tem nuvens escuras se avizinhando aqui da nossa região. Tem mais previsão de chuva, porque a zona de convergência parece que persiste pelo menos até amanhã. É isso, ô Filipe Pereira? Pois é, Rodrigo, persiste até amanhã. A tendência é que aconteçam chuvas esporádicas no fim do dia, as tempestades de verão. Elas podem acontecer tanto no final da tarde como à noite ou até mesmo de madrugada, como foi o caso desse domingo pra essa segunda-feira. Então as chuvas não estão descartadas aqui na nossa região, só que não é uma chuva generalizada como aconteceu alguns dias atrás. São chuvas em pontos isolados. É, e tá precisando chover. Pena que não é chuva generalizada. Porque se por um lado a chuva traz problema, por outro ela é importantíssima pra recompor os mananciais, os reservatórios que seguem baixos e muito baixos, colocando em risco o abastecimento da população. Tô esperando a imagem chegar ali num ponto mais central, porque vai dar pra ver direitinho a massa de ar ali, ó. Uma chuva mais concentrada, tá aí, ó. Começa a aparecer agora no centro do seu vídeo, lá no alto, olha. Tá vendo nuvens mais carregadas sobre a região de Campinas? É possível que tenhamos chuva, e chuva até moderada ainda, nas próximas horas. A gente segue acompanhando. Obrigado ao Felipe Pereira, falando ao vivo aqui no Brasil, urgente pra Campinas e região. E daqui a pouquinho eu vou mostrar no Facebook a participação, tanto no Twitter, no Facebook, pelas redes sociais dos nossos telespectadores, falando sobre as ações desses telespectadores pra economizar água. Precisa economizar água. Nós vamos cobrar as autoridades. Aliás, eu me sinto bem à vontade aqui, que desde o começo dessa crise hídrica, lá no ano passado, eu tô descendo a lenha aqui, tô falando, né, dessa falta d'água, da falta de planejamento e de ações do serviço público pra garantir água pra população. E o pior está por vir, segundo boa parte, se não todos os especialistas da área, porque não tá chovendo. Sem chuva, não tem água suficiente pra todo mundo nos reservatórios. Sem água, não tem como garantir o abastecimento. E pra piorar, além da falta d'água, pode faltar energia elétrica. Pode faltar energia elétrica. Eu tô perguntando hoje aos nossos telespectadores lá nas redes sociais, o que você tem feito pra economizar água? O André Luiz tá dizendo o seguinte, um abraço pro André Luiz. Olá, Rodrigo, boa tarde. Tudo bem com você? Tá tudo ótimo, viu, André? É o seguinte, eu economizo água tomando banho rápido, não deixo a torneira ligada pra não gastar água, evitando muito lavar calçada, lavar garagem, louça e tudo mais. E mesmo assim, a conta de água vem mais cara do que você economizando. É verdade, a conta tá alta. Aliás, nós precisamos nos acostumar que água e energia elétrica custam muito caro. Custam muito caro. Vanessa, oi, Rodrigo, seja bem-vindo novamente. Obrigado, viu, Vanessa? Um grande abraço pra você. Aqui em casa fizemos uma caixa d'água de 250 litros. Toda água que sai da máquina de lavar fica armazenada nela pra lavar quintal, banheiro, pano de chão e também pra limpeza do piso interno de casa. Sei que é pouco. Com essa atitude, diminui 60 reais por mês na minha conta d'água. Não é pouco, não é muito, viu, Vanessa? Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. O Rodrigo tá brincando aqui. Você tá tomando banho só três vezes por semana. Tá complicado ficar do seu lado, ô xará. Ah, faça-me o favor, hein? Ele diz que sempre economizou água. Tá brincando, evidentemente. Ultimamente, você tá ligando a máquina uma vez por semana. E o pessoal fica 30, 40 minutos com o chuveiro aberto. Faça-me o favor, verdade. A Débora, comprei uma caixa de 500 litros pra armazenar água, pra lavar roupa, quintal e banheiro. Fica no chão da área de serviço. A minha mangueira não uso há meses. Tá trancada no quartinho de bagunça. Tá dando resultado. Eu só queria dizer um negócio aqui. Se não fossem essas iniciativas da população, iniciativas da sociedade, iniciativas do cidadão, a gente já teria, ó, chegado ao nível muito mais crítico do que esse em que nós estamos nesse momento. Sabe por quê? Porque as autoridades fizeram muito pouco, planejaram muito pouco, não acreditaram naquilo que estava previsto. Que, aliás, os especialistas já estavam indicando há muito tempo. Há muito tempo. Os políticos preferiram muito mais cuidar do próprio umbigo do que resolveu, pelo menos, planejar a questão da água e também da energia elétrica no nosso estado e no nosso país. Não fosse a população. E o que a população tem feito, como iniciativas como essa da Débora, dos nossos outros telespectadores, certamente estaríamos num ponto muito pior do que estamos vivendo agora. Anji, morro de raiva quando vejo o vizinho de frente com a mangueira aberta, lavando a calçada. Quando foi repreendido, mostrou o dedo. Chama o serviço de água aí, Anji. Obrigado. O Diego, banhos regulares, água da chuva mesmo, que é pouca, sendo reutilizada. Obrigado. Flávio, toma o banho rápido, compra água de galão, no quintal pega a água da máquina de lavar roupa. É, e são iniciativas importantes. O Flávio está mandando um abraço aqui. Obrigado, Flávio. Tchau. Tchau, tchau.